Bem-vindos ao overview desta placa da Biostar. Tenho o computador ligado neste momento, podem ver que a 21 está a rodar. Vou-vos então mostrar os vários elementos da placa. Cá em cima, os encaixes para memória da EDF 3. Tenho já uma memória lá de perfil baixo, nem chega a ter a altura aqui do encaixe branco. Tenho aqui 24 pinos de alimentação. Aqui os 4 pinos. Aqui é o noção processador, já vem com esta ventoinha. 3 pinos. Aqui tem a porta SATA 3. 3 portas SATA 2. Encaixe G-Print, naqueles mais antigos. Tenho também aqui os encaixes do painel frontal, dos LEDs e do speaker. Tem aqui o encaixe do USB para a frontal. USB de 2.0. Aqui mais outro para o USB 2.0. Podem ter dois encaixes. A ventoinha, porque esta ventoinha é da traseira. 3 pinos. A placa gráfica aqui, 16 vezes, espécie express. Tenho também aqui um SPDI F-Alt. Tenho então aqui o chip e ali é o processador. Tenho também aqui o cabo do áudio, que também cá encaixei. Como podem ver, a ventoinha agora está desligada. Ele, a partir de certa temperatura, desliga a ventoinha. Depois, quando a temperatura volta a aumentar, volta a ligar a ventoinha. O nível de encaixe, no geral, é isto. Vou-vos então mostrar aqui uns pequenos petais na traseira. Na traseira, tenho então os dois encaixes PS2, rato e teclado. Umas pequenas entradas para o ar conseguir entrar por aqui. No caso, tenho uma caixa de perfil baixo. Uma placa. HDMI, VGA, 4 USB. Estou utilizado hoje para o teclado e para o rato. A porta da internet e o áudio, com o normal microfone, o inline e o áudio. Na traseira é isto. Depois não percam o resto da análise do nosso website. Não percam também os outros vídeos. No próximo vídeo, vou-vos mostrar o sistema em funcionamento. E não percam o análise do nosso website. Obrigado.